No vídeo de hoje eu vou te mostrar 10 sites e aplicativos de trabalho autônomo que podem te ajudar a ganhar dinheiro muitas vezes sem nem precisar sair de casa e alguns deles atendem vários segmentos enquanto outros são bem mais específicos então vem comigo e descubra agora como lucrar com esses aplicativos ou sites Primeiro, Corner Shop O primeiro da lista de sites e apps para trabalhar como autônomo é o Corner Shop com ele é possível comprar produtos de supermercado e receber em casa o seu trabalho será o de fazer compras e entregar ao cliente a empresa faz parte da Uber e o cadastro inicial é bem rápido e simples Baixe o aplicativo, cadastre-se e em menos de 24 horas já é possível trabalhar Segundo, Dog Eero A Dog Eero é uma oportunidade de trabalho autônomo para quem gosta de animais Com a parceria você pode passear, visitar, hospedar por um tempo ou oferecer serviço de creche para bichinhos de outras pessoas São mais de 18 mil pessoas cadastradas e você também pode fazer parte disso Muita gente começou na plataforma como uma maneira de ganhar dinheiro extra E o negócio deu tão certo que acabou se tornando renda principal Terceiro, Parafuso Essa é uma plataforma para trabalhadores autônomos da área de limpeza, passagem de roupa e montagem de móveis A Parafuso está no mercado desde 2014 e atua em mais de 100 cidades e 18 estados no Brasil Só para você ter uma noção da potência da marca, já foram realizados mais de 900 mil serviços Para se cadastrar é preciso acessar o site na área Trabalhe e fazer o pré-cadastro Para isso é preciso ter e-mail, celular com internet, conta bancária no seu nome, comprovante de residência, RG e CPF Depois de enviar as informações, espere o retorno E se der tudo certo, você receberá sua senha para acessar o aplicativo e começar a trabalhar Quarto, Superprof A Superprof é uma rede de tutores que liga professores e alunos Dá para encontrar trabalho autônomo online ou atuar de forma presencial Você que escolhe Se tiver muito conhecimento em uma área a ponto de poder ensinar o outro Essa é uma excelente maneira de ganhar dinheiro Você vai ter acesso a pessoas que procuram exatamente o conhecimento que você tem de sobra Quinto, DonaMade A DonaMade é um aplicativo para a contratação de limpeza por hora Que já tem incluso os produtos utilizados Se você trabalha nessa área, pode se inscrever nessa plataforma e ter acesso a centenas de pedidos de trabalho Para fazer essa parceria, você tem que baixar o aplicativo e se inscrever A empresa vai entrar em contato para uma verificação mais detalhada E analisará antecedentes profissionais e pessoais Além de realizar uma entrevista Se der tudo certo, você ganha acesso aos materiais e já pode começar a trabalhar É uma excelente forma de ter demanda de serviço com segurança e tranquilidade Sexto, 99 Freelance Esse é um excelente site para trabalhos autônomos pela internet Porque nele você consegue se cadastrar e conseguir diversos tipos de trabalhos de acordo com o seu conhecimento Você pode, por exemplo, prestar serviços como redator, tradutor, fazer trabalhos de edição de vídeo, edição de imagens, gravações de áudio, criação de sites, design e várias outras coisas Lá também dá para conseguir trabalhos na área de advocacia, administração, contabilidade e outros Sétimo, Orkana Esse é um site para a contratação de trabalhadores independentes Que tem sede na Argentina, mas possui escritório aqui no Brasil, na Colômbia e também no México Eu acho muito parecido com 99 Freelance A Orkana é uma maneira rápida e fácil de divulgar seus serviços e encontrar projetos que te interessem Lembrando que essa é uma plataforma voltada para trabalhos remotos Oitavo, Jet Ninjas A Jet Ninjas é um aplicativo para quem quer trabalhar como autônomo Lá, tanto o trabalhador quanto o empregador se cadastram e podem fechar excelentes parcerias Apesar de não ter mensalidade, existe um sistema de moedas onde é preciso fazer um certo investimento para conseguir boas propostas O cadastro é gratuito e desde 2011 a empresa tem trabalhado e se tornou uma grande referência na área Uma das coisas que eu acho bacana é que aqui é para todo tipo de trabalho Você pode atuar com faxina, elétrica, mecânica, tem de tudo Dê uma olhada no site, entenda melhor como funcionam e faça o seu cadastro Nono, Freelancer A plataforma Freelancer tem como objetivo reunir empregadores a trabalhadores autônomos Fazendo um cadastro simples, em poucos minutos você terá acesso a setenas de projetos E pode enviar uma proposta para os que te interessarem São várias categorias de trabalho, como construção, saúde, bem-estar, venda e gestão, comunicação, texto, design, programação e muitos outros Tudo o que você precisa é criar um perfil detalhado com suas experiências e qualidades Além de filtrar bem as oportunidades e caprichar na hora de mostrar o seu interesse Décimo, Log Outro bom aplicativo para trabalhar e ganhar dinheiro é o da Log Essa é uma grande empresa de entregas que funciona no país e atende grandes empresas como a Amazon Como entregador que pode ser usando moto ou carro Você faz o seu horário e pode recusar rotas que não te interessem O que eu acho bacana é que os itinerários são entregues com uma lógica de proximidade O que te ajuda a gastar menos combustível e ter rapidez nos processos Para começar a entregar você tem que baixar o app Log para entregador Preencher o cadastro com seus dados, fotografar seus documentos e enviar A partir disso basta aguardar a marca entrar em contato e começar a trabalhar E aí, você já conhecia alguns desses aplicativos ou sites? Qual achou mais interessante? Compartilhe com a gente aqui embaixo nos comentários Eu vou adorar saber Aproveite e já deixe seu like aqui no vídeo também Ele é muito importante para que o Youtube entregue esse conteúdo para mais pessoas E caso ainda não seja inscrito em nosso canal Já se inscreva e aperte no sininho para receber nossos vídeos toda semana Eu vou ficando por aqui Um forte abraço e sucesso!